Luzi processo primeiro interrogatório quinta semana, né? Ruzi argüido ratnulo, né? Argüido na entolo nulo recencia, tribunal distrital dele aplica termo identidade e residência. No argüido ida, mag tribunal aplica medida coação apresentação periódica. Advogado privado, Ruzi argüido ciratete, ia processo primeiro interrogatório, né? Ministério Público, russo tribunal atua aplica medida coação prisão preventiva, mas beija decisão tribunal aplica detir na apresentação periódica. Também a indício neve forte atua aplica prisão preventiva, barguido ciratete. Ministério Público acusa para a minha cliente ratnulo, o crime arma branca, associação criminosa, não mostra burlagem. Cira, a capturação para a minha cliente ciratete, e aí? A história razão de arte ritual. Na verdade, a arte ritual referência há uma história razão de exagerie, a toast é a pressão de crime, assim como sega. A história é a pedalação da Guarda Baro da Quảng Brasileira, a Organização da Guarda Baro da Quảng Brasileira, que a história da população, que a história da guerra, a história da guerra, a história da guerra, a história do dinheiro, a história da guerra, muita coisa, a história da guerra, mas ela está ficando saudável na casa, que são artes marciais ou artes e rituales para o turma. Mas antes do ritual, antes do ritual, antes do ritual, eu informo sobre autoridade local, conhecimento, lixo e carta. Autoridade local, eu falo que simu, 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 na carta. Mas depois, prazo, tambem prazo, eu mantenho ou eu continuo no ritual, eu não tenho capturação. E o processo... Eu não tenho capturação. Obrigado.